Estamos quase a entrar no Convento de Tomar e o Miguel lembra-se desta conversa. Diz lá outra vez o que é que começaste a dizer. Não, diz exatamente. Estávamos calados à espera para comprar os bilhetes e o Miguel A única cena estranha do portátil é ter uma câmara em baixo do ecrã em vez de ser em cima. Ou seja, é um bocado mingoso. A câmara de baixo do ecrã? De baixo em baixo no portátil? Tens o ecrã em baixo em vez de ser em cima. Oh meu Deus! Também é estupidez. É para não ter o espaço extra em cima. Ou seja, quem te vê, te vê-te as narinas. Eu vejo de tudo, mas acho que tu vê o peito, se tu estives assim com o portátil. Estás ligeiramente inclinado. Ah, portanto, como é que a câmara estaria inclinada? Só se tu inclinares o ecrã. Não, se sinal a câmara, eu acredito que a câmara não esteja paralela ao ecrã. Estás aqui com o lugar de sair. Eita, e depois como é que fechavas? Que ele deve... Estupidez, meu! Como é que é possível? Não é possível, visto que se eu tivesse portátil assim ninguém me via. Vê-se aqui para o YouTube. O Miguel só diz estupidez. Ainda há uma semana a falar todos os dias sobre um computador que vem com a França. E não sei. Pena, espera aí. Um momento ideal. Se cria umas condições. Para que se sinta? Já fomos a lojas. Já vi os sites de todos. Já fomos a um drone e mandaram vir um site alemão. Agora é um site... Tudo para ter o melhor. Mas depois considera aspectos como ai é muito pesado ou não é bonito. Tem que ser bonito. Tem que ter qualidade. Não sei. Não sei. Não sei. Tem que ser aquela notícia dos realizadores. Entra na chota. Que estragaram o convento todo e andaram para aqui a queimar coisas dentro. E a fazer merdas. Então aqui supostamente eles fizeram uma fogueira. Acho que é muito grande. E está tudo assim um bocado preto no gente. E o Miguel acha que isto lhe faz lembrar o Harry Potter. Não sei onde. Deve ser dos azulejos azuis e brancos. Tens que falar mais alto. Tens que falar mais alto. Tens que estaria com a abstra no Harry Potter. Com as leis de azulejos e brancos. Estávamos aqui a entrar. Podes comprar os souvenirs aqui. Mas estávamos aqui a entrar. E eu olho para isto de repente e ia dizer. Ui o que é que está a Peppa Pig a fazer aqui? Mas não é assim a fada. Mas a cor é tão cor-de-rosa. É o Peppa Pig. Parece mesmo o Peppa Pig. Chegamos ao couro da rotunda. Não. Igreja. Da rotunda. Olhem que lindo. O pormenor dos desenhos. Das pinturas. Das pinturas. Aохives. Mas não guardians. E aestra. Nam refina a trimestre. É la chavinha. Seja com degrees. E agora o trabalho é o mesmo istor. O peso é o lío. Por favor no moderate. Cas didn'tertab live. É silencioso. Tchau, tchau. Música Música Ainda não tínhamos feito uma introdução do jeito a este vlog Música Olá pessoal Então se bem Este fim de semana é um bocadinho diferente Este fim de semana é um bocadinho diferente Porque estamos a festejar o nosso primeiro ano de casados Pronto, estamos a festejar o nosso primeiro ano de casados E vamos passar o fim de semana à Albupeira Mas no caminho para lá parámos em Tomar E fomos ao Convento de Cristo E agora vamos almoçar, certo Nia? Sim Aonde é que vamos almoçar? O tabuleiro Nós devemos ser bom O tabuleiro Só vai lá e ele vai comigo Dois visites é fixe 3 horas depois Chegamos Eu estou com este aspecto escabelano Porque a viagem é uma seca de carro para aqui Mas pronto Vou-vos mostrar o nosso quarto É super fixe Estamos no Vidamar Resort Hotels É um hotel tipo 5 estrelas Não costumamos ficar em hotéis de 5 estrelas Mas como estamos a festejar um ano de casamento É sempre bom Então Aqui temos A porta Por onde se entra Quando se entra é isto que vemos Temos um open closet Aqui, mesmo fixe É um closet assim A minha casa Mas depois também se vê a confusão toda, não é? Portanto também Não dá para esconder As aquelas desarrumações que escondemos Normalmente nos nossos armários À esquerda temos A casa do banho Que é assim um open concept Podem ouvir o Autocolismo Pronto, temos esta zona aqui Tem assim esta coisa Miguel, está a casa do banho Temos esta porta aqui Onde é tipo Sanita e o bidê Temos aqui um espelho Enorme Temos um lavatório Com um espelho Que fica a doer Um espelho Aqui podemos ver o quarto E aqui E aqui tem um chuveiro grande Com um rain shower Quicoceiras E é isto A casa do banho Também não percebo É horrível Eu também não gosto Miguel está a perguntar Porquê é que eles não metem Sabonete líquido E metem Aqueles sabonetes Sólidos Sólidos Também não gosto Temos aqui Deve ser um mini bar Um mini bar vazio Que burrice Pois esta é a zona do quarto Temos aqui uma secretária Que já está uma confusão Com todas as nossas coisas em cima Temos uma água Cafeteira Pois é que ama E pois isto é o que Miguel? É um tablet? É um tablet Por isso não liga Ah bom Ou se calhar liga Não está ligado Hummm Ou não Ok Tem um tablet Mas não serve para não Ou então Nós não sabemos mexer Temos uma televisão grande Um sofá E depois Vista para o estacionamento Temos O quê? Tem ali a piscina Como se abre Deve ser deste lado Este lado Vem Ok E Temos aqui Vista Para a piscina E depois da piscina Deve ser o mar Só que nós não vemos nada Porque temos palmeiras à frente Ui está calor Pronto é isso Parece que estamos num Temos aqui uma mesinha Dois cadeiras Parece que estamos tipo No meio de um resort No México Não é, Miguel? Mas de que só vemos palmeiras E Sim, faltam os animais Sim, faltam aqueles animais estranhos E bichos horríveis E incestes Falta o calor insupertado Sim, o calor insupertado Mas está calor Não está É calor insupertado Está um bocado de vento Vamos fechar Ok É este quarto É Porreiro Viemos até à piscina Do hotel É super giro Ali para trás das palmeiras é o mar Não sei se vocês conseguem ver Dá para ver Mas Vês aquelas camas, Miguel? Aquilo é que são balibates Aquelas ali Achas giro? É Depois tem ali uma cena que diz aquafone Mas não sei para que é que serve Acho que para nada Sabe o que é que acho que aquilo é? É para se quiser jogar bola Porque aquilo tem a forma tipo de umas balizas Se reparares É para ir gelar para dentro e jogar bola ali Até porque tem lá uma bola dentro E é isso O nosso quarto É ali Um daqueles Ali Está vento mas está calor Bem Vamos dar um mergulho Já demos um mergulho Miguel Que tal estava a água? Como é que estava a água? Estava fria Estava fria Não estava gelada Mas estava fria E está muito vento Então basicamente agora está-se aqui O sol está quente Mas o vento Está muito forte Mas esta piscina é gigante Se vocês não tenham noção Não vou ser para nadar De uma ponta à outra Memora imenso tempo mesmo Não é gigante? É Agora o Miguel já está aqui Já está no telemóvel Que é o estado habitual dele Provavelmente está a ler Coisas sobre computadores Ou Cenas Geek Qual é? Quer dizer Cenas sobre computadores Também é Cenas Geek O que é que estás a ver? É isso É o quê? Estás a ler Cenas Geek Não estás a ver coisas sobre computadores? Pensei Porque ele agora está muito indeciso Sobre o computador Há de comprar De caso vocês nem me ouvem Porque está tanto vento Normalmente nem se houve nada Mas está-se muito bem Quase que a vida Solzinho aqui As palmeiras Olha no fundo não viemos para o Algarve Viemos para o Estou 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 a tapar o meio Estamos nas Caraíbas O jantar de hoje é italiano O tema é italiano Estamos com as saladas e as entradas Abre os ibis Vamos ver tudo primeiro Mas não vais comer nada de entradas? É todas estas coisas E ali também havia mais Ali ao fundo é O quê? Um chococinho de Carne e peixe Aqui tem tipo Umas coisas principais É a nhoque A nhoque A nhoque é E depois Além tem um chococinho de massas Salmão Vamos ver cá além Isto é um dos restaurantes do hotel É o restaurante buffet Que é o que está incluído Na estadia Ao jantar Aqui tem queijos Nachos Azeitonas Pão e manteigas Exato Pão e manteigas Aqui acho que é outra vez os Olha este pão Parece pão de chocolate Ali escuro Amém Amém Aqui acho que é os pratos principais e as sopas Outra vez Ui isso é o que? A lasanha? É o mesmo É os mesmos pratos Ela disse que era mais ou menos a mesma coisa do lado e do lado Mas além não tinha lasanha Aqui é as frutas e sobremesas Batatas fritas Eu vi batatas fritas Onde é que a rapariga foi a buscar as batatas fritas? Sobremesas e frutinha Olha gelado Amém Ice cream station O que é isto? É gelado Não sei Sobremesa do chef Não sei o que é que é Não diz? Tem ali gelado Este pessoal começou a comer o SC Deve ser aí as batatas fritas Peito de peru E batata frita E ali ao fundo é o show cooking de massas Então para entradas temos Nozes Queijinho Pão Este pão é do Miguel O pão de cereais E este pão é esquisito E o Miguel tem Nachos Fiambre Salame Ou o que é que é isso? Com molhos Mas o que é que? César E guacamole E é isto E duas coca-colas E pronto Por agora é isto Já filmámos Já filmámos Já filmámos Já comemos Bifinhos de porco Não foi? Com batata frita e arroz E agora Fomos à parte das massas E eu Vou a comer fusilli Com molho de tomate Fiambre Reventos de soja Bacon E outra coisa qualquer E o Miguel está a comer os mesmos ingredientes que eu Dá assim Alho francês Só que com lacinhos Ou Parfali Parfali Bon appétit Vou só mostrar Esta estação nas sobremesas Tipo uma cena gigante de Oreos O que é isto? Palitos da arena Palitos de biscoito É o que se põe no tiramisu Molho de caramelo Chocolate Frutus vermelhos Tem aqui Chupa chupas Maltisas Gomas Depois tem ali Aquelas sobremesas A fruta Ainda tem aqui gelados Minha Cones de gelados Com baunilhas Chocolate Traz-se à tela E morango E é este o resultado A sobremesa Gelado de baunilha E chocolate Com cone E molho de chocolate por cima E o Miguel está a comer gelado de baunilha e morango Já jantamos Como comemos muito Enferdámos-me Vamos Enferdámos-me Vamos Enferdámos-me Vamos Enferdámos-me Dar uma volta Ao centro da Alcofeira Agora tem ali outra opção Ali parece a loucura Desbates Como é que se chama isto? Roleu a quê? Não sei Isto é, sei lá Não sei É um spot onde as pessoas vão à noite Chegámos à praça Onde Tudo acontece Tudo acontece É isto Tens tudo aqui Tens kebabs ali Tens live music Tens Força Portugal Tens gelados Crepes waffles Swine spirits Tens nice creams Tens ali um evento qualquer E é mesmo típico Para fritar não É tipo só fruta mesmo É, é, é tipo Coisas feitas de fruta Gelados Batidos Sumos naturais Smoothies Isto é tudo basicamente Restaurantes Bars Uma vista de dia Um Mr. Bean Super creepy mesmo É que é muito creepy Ele está aqui bem ao Algarve Não sei Meu Deus Oh meu Deus Tens 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 Estou Que島 LDB Descobis